E fala galera, é um Edgekeeper em mais um vídeo e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Dessa vez estamos trazendo pra vocês mais uma atualização do Minecraft Dessa vez no Minecraft Bedrock, uma versão oficial a 1.19.63 acabou de ser lançado pra gente De última hora, de surpresa, pode-se dizer assim Essa como vocês podem ver, só veio com 4 correções de bug Sendo que uma é específica no Nintendo Switch, uma é específica no iOS E duas aí de maneira geral aí pra galera geral do Minecraft Bedrock, tá ligado? O Nintendo Switch tava causando congelamentos contínuos ao você jogar dentro do próprio Nintendo Switch, né velho? E tinha também algumas falhas que estavam ocorrendo quando você jogava nos dispositivos iOS, né? Temos aqui também um bug, né? Relacionado à tela Editar Mundo Onde não podia ser aberta para o mundo diretório, mano, a gente vai ver isso aqui agora Inclusive se tiver imagem, né cara? Aqui às vezes é meio difícil Enquanto tá carregando lá, navegação aprimorada no Marketplace e meu conteúdo ao usar um controlador Então basicamente tivemos aí uma melhoria na questão do Marketplace Pra você abrir aos seus conteúdos que você tem presente lá Sobre esse bug aqui, cara, da tela de Editar Mundo O cara, ele conseguiu upar um vídeo aqui no YouTube, né velho? Bora ver o que ele tá conseguindo ali, ó Ele abre ali meio que a tela do Minecraft e tudo e tal E olha, ele clica pra tentar editar o mundo e não edita, tá ligado? Olha lá, ele tá clicando várias vezes E o mundo, ele simplesmente não abre pra você tá editando as configurações Então isso daqui foi corrigido, tá ligado? Enfim, eu soube muito de muitas pessoas, né velho? Que essa versão do Minecraft tava muito bugada, tava muito ruim E bora ver se melhorou, né velho? Eu tô esperando baixar aqui no meu PC, tá? Eu não tô com ele no Android Porque no Android é meio difícil a gente escolhe ficar na versão oficial Ou escolhe, tá na versão beta E tá meio complicado Mas aqui no Windows 10 ainda não saiu Verifica aí no seu celular Verifica no seu iOS No seu PlayStation 4 No seu Xbox Se já saiu essa atualização Porque é super importante Pra dar uma melhoria de desempenho E também pra corrigir bugs assim chatos, né cara? Não mais é isso Uma correçãozinha de bug aqui Outra ali Uma no Nintendo Switch Uma no iOS Coisinhas básicas mesmo Só pra melhorar um pouco o desempenho nesses dispositivos E também sobre na edição de mundo Basicão Essa é a versão Espero que você tenha curtido pelo menos o vídeo Porque a versão veio meio fraquinha Enfim Deixa seu like Se inscreve no canal E é nóis Até o próximo vídeo Um beijo no coração Falou e fui